E aí Muito bem, obrigado por ter vindo aqui Para o nosso, peraí, primeiro Salve para o Alasagal Apresentar o Lombardo Robôs de Cânceres Afonso Solano Diogo Braga Muito bem Nós estamos aqui para... Para o Beto, que não pode estar Beto Estrada, aqui no Jogal Muito bem, nerd Nós estamos aqui para fazer mais um Montando o Robô Sensacional Quem conhece aqui o Montando o Robô? Então tá bom, vocês já viram a atração que Nós somos os produtores de Hollywood E nós vamos decidir qual filme que a gente vai fazer E agora Vamos fazer aqui com uma participação da galera Olha, devo dizer que eu já pensei um tema Você já pensei Produtores pensam em dinheiro, primeiramente Sempre Não só eles Estamos num hype de super-heróis Agora Certo Tivemos um programa excelente Vamos fazer um sobre super-heróis, então Filme de herói Vamos criar um filme de herói Filme de herói? Beleza Excelente tema Mas calma aí, vai ser um herói novo? Sim A gente tem que comprar os direitos do herói Ou não, a gente escolhe um A gente pode tentar... Pode escolher ou pode criar um novo Um herói brasileiro Os direitos do Aquaman devem estar Não, e o herói brasileiro não Não? Então peraí Qual o herói que está faltando no filme aí? Que a gente não... Olha Que não foi feito Lobo Vamos gritando aí, vamos lá Herói que... Lobo não tem filme Lobo Não, vamos no algo mais popular O mais pop O mais popular que o Maioral? Maioral Temos o Aquaman O filme do Aquaman Talvez fosse bacana, cara Ia ser bacana Não, é muita grana pra fazer o filme todo debaixo d'água Não A gente já teve o Waterworld também Já temos o Aquaman suficiente Mas o lance é tirar o Acomenda Água Pra ele ficar inútil Supergêmeos é uma boa Ousadia Eu gosto de isso que você trabalha E a gente tem macacos Tem macacos Flip, né? Seria interessante Então beleza Então vamos fazer um filme do Supergêmeos? É isso? Pode ser Olha aí, hein Será que a gente consegue comprar os direitos do Supergêmeos? Da Rana Barbera? Cara, não deve ser caro Não deve ser caro Não deve Puta, boa Então vamos Supergêmeos Todo mundo concorda, ok? Supergêmeos Supergêmeos, né? Estreia dos Supergêmeos Estava barato Estava tranquilo Com o clique Como é que é o nome? Super Twins? É isso? Super Twins? Eu acho que é Super Twins em inglês Não sei Mas vai ser isso mesmo Tem que ser brasileiro Tem que ser brasileiro Sim, é Super Twins Tem que ser dublagem de Silvio Santos É? Ele tá lançando no Brasil, cara Então vamos lá Compramos o direitos do Supergêmeos Certo Qual será o plot do filme? Não o roteiro, mas a ideia é geral Tem que ser um filme de origem Tem um casal de gêmeos É um filme de origem É um filme de origem É, tem gêmeos na plateia hoje? Tem gêmeos na plateia? Não Tem pessoas muito parecidas? Só Conflitos de gêmeos Elas duas? Olha aí, vocês dois parecidas É, parecidas São parecidos São parecidos São parecidos São Homem e mulher É, é homem e mulher Exato É a Jane e a... E o... Ninguém se importa com ele Qual o nome do... Como é que é? É? Zayna, não é isso? Zayna? Não é isso? Não, não, calma aí Supergêmeos era um maluco Tá, cadê o Zan A gente não sabia o nome dos heróis É complicado Mas aí já começa a mudança O produtor Ele é burro, a gente sabe Ele fala assim Esses nomes não são comerciais Então o nome dela tem que ser assim Renato e Renata Não, é brasileiro, né? Tem que ser inglês Ah, inglês, desculpa Hã? Fala, fala Confio em você Vamos lá Tinha que ser o nome O nome de Andy Júnior Ah, Sandy Júnior, cara Paraca, maluco Caraca, muito bom Acreditando na produção Brasileira Parabéns aí a voz da multidão Alguém gritou aí É Zan e Jaina Zan Porra, Sandy Júnior é quase Quase Não, eles estão Eles estão interpretando O Zan e a Jaina Funciona Beleza? A brasileira Beleza Então já tem o cast Caraca, excelente Excelente Beleza Qual vai ser o conflito Não, conflito Como é que eles ganharam os poderes? É, é uma história de origem É, alguém sabe a história Dos supergêmeos Como é que eles ganharam os poderes? Então é melhor ainda Que a gente vai inventar A gente vai inventar Boa A gente tem que inventar O passado E como eles ganharam os poderes Exato E como eles escolaram o macaco Eles nasceram com os poderes? Não E se o macaco for? Eles tem um anel Não tem um anel? A vô deles Olha só Ou é o salpante? Peraí, peraí Eles são do planeta Exor Exor Fão enviados à Terra Para aprender a ser heróis Com a Liga da Justiça Nossa senhora Nossa senhora Que horror Foda-se Vamos aumentar Vamos resolver Eles são alienígenas Só isso Eles são alienígenas Vem cá O poder deles é um poder biológico Ou tem um anel Então Tem um anel Tem um anel Então mudou a história Vamos mudar a história Esquece Produtor falando Nossa história é muito ruim Nego reescrever Filme de herói Nego reescreve A porra toda Para a gente entender a origem A gente tem que entender a importância do macaco O macaco é tipo a babysitter O macaco vem depois Talvez o poder verdadeiro esteja no macaco Eles vão ser alienígenas Ou vão ser terráqueos Terráqueos Mas eles são alienígenas São irmãos Vamos mudar Vamos mudar Eles são vulcanos Eles nasceram De uma mãe Sem pai Não O pai é que eu estou sertanejo O pai Não, mas não pode misturar a vida Enimigo meu Um ser só que não quer a parada Não, não Vocês são doentes Aí Nego está indo para outro estilo de filme Não, peraí cara Obrigado Eles são humildes O filme é brasileiro Nascem em uma comunidade Porque fala favela agora Eu sugere o Tarzan É errado Tarzan o que? Tarzan Teve macaco também Pode ter gerado uma Então nasceram numa favela São humildes Filhos de trabalhador Certo? E aí A Sandy Arruma um trabalho De faxineira De faxineira Muito bem No lozol lógico Boa, boa Exatamente Mas isso no planeta delas ou não aqui? Não, na terra Desculpa, eu perdi essa parte Na terra mesmo E o Júnior também Ele diz que ela arranja um emprego de faxineiro E ele faz o que? Ele pega o esfregão e fica Com balde Isso Com balde com água Com balde com água Caralho E ela cuida dos bichos E ela cuida dos animais E o Júnior Porque ela tá fazendo faculdade de veterinária Porque ela quer melhorar a vida Aí tem tudo a ver Fazer um estágio É porque o Júnior é percussoneiro Ele toca a bateria bem Percussão bem e tal Então tem a ver com lata E tem a ver com balde Isso aqui eu vou misturar muito a história dele de verdade Tem que parecer, tem que parecer, porra Ele é um cara Ele tá interpretando o Zan 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 Ele é Zan É um nome super brasileiro até Ele vai mexer o narizinho igual o Júnior? Vai Você conhece pra caramba o Júnior, né, cara? Se tivesse um zoom, dava pra mim Viu disso, né? Ele consegue ficar abrindo e fechando o nariz É? Ele fica abrindo e fechando o nariz Você já viram o que ele fazia isso? Eu também consigo Você consegue também Você não vê em Sandy Júnior? Eu tô achando bem merda ser Sandy Júnior na R&L Querendo tirar? É Mas já contratamos ele Não, não A gente pode... Pode ter de venda dos dois? É É porque ele tá misturando muito Não, vai ser filme infantil, cara Não Tem a família nenhuma ainda, porra Vai ser filme infantil Não vai A gente tá com mais de 30 já Patrocínio da... Ela faz música quando ela... E o Júnior? Patrocínio da devassa é garantido, cara Faz o seguinte Vamos escolher os atores por último Tá? Tá bom Então vamos lá Ela trabalha como faxineiro... Como alimentadora de animais Sim E ele é o janitor lá O faxineiro Faxineiro E aí um dia Um dia Chega uns... Uns umas vans estranhas No... Vans Umas vans Não, olha só isso aí, melhor No zoológico Com um macaco Não, não, não Ela é tratadora Agora ele... Ele é faxineiro Faxineiro Sim Do esferegão Do esferegão E aí um dia Cai um cometa no zoológico Boa, 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 boa forma Boa forma E aí, caraca O que que aconteceu? Tem lá a cratera do cometa E... Abre lá o cocum Que veio, né Que era o cometa Só que tá vazio Ah E aí, caraca Mais aparece na jaula O macaco azul Ele era azul? Eu confundo Ele não jogava merda Eu confundo esse macaco O macaco do Space Ghost O macaco do Space Ghost O macaco parece o macaco azul Macaco azul Você tá desconexando A senha tá desconexa É, como é que caiu o meteoro? Caiu o meteoro O macaco saiu Da cápsula Ah, o macaco saiu Se filtrou Na macaco lóxia É, caiu de madrugada Ela ficou até mais tarde E ele também Aí quando eles foram Era o lado do jacaré e afundou Isso Aí quando eles correram É, tipo, era até caído no chão Mas quando eles chegaram Já tava perto de nada O trabalho dela Não pode se alimentar os bichos Ela tem que, sei lá Limpar a merda dos bichos Entendi Ela? Ela e ele Eles são faxineiros E eles se gostam Não, e seus irmãos, né É, pode, desculpa Não, eu só confundi Pô, aqui não é mais a Sandy Jura Pensei que ia ser um casal Podem se gostar como família Pode ser Se forem bons atores Eles podem interpretar Porque ela virava animais E ele É, ela tem que tratar os animais Ela tá recolhendo a merda Ela tá cuidando dos animais De certa forma De certa maneira Mas e aí Como é que acontece a parada? Nós falamos Caiu o cometa Eles foram lá ver Que só tinha eles dois Trabalhando no zoológico Não tinha mais nada Aí, pô, o que que é isso? Aí chega a polícia Não sei Qual é esse bagulho do céu? Não chega a polícia No Brasil não chega ninguém Não chega ninguém? Não chega a polícia? Não chega A polícia não tinha de borracha Não tinha manifestação Eles ligam pro organizador Pro diretor Resolve essa parada aí Porque é assim no Brasil Aí eles limpam Do jeito deles Ele me perguntou Quebrou alguma coisa? Ela não Só cara que Matou o leão Ele, ah, foda-se Entendi Tava pra morrer mesmo Tava pra morrer Não, mas olha só Quando eles descobrem o cometa Tem que acontecer Alguma coisa ali Tem que ter um flash de luz Tem que ter alguma coisa Ah, porque vai Explodiu Quando desceu Cara, esqueci o nome do cara O maluco que deu o anel Pro Ryan Reynolds Esqueci o nome dele O Abinsur É, o Abinsur Ninguém, cara Pô, ninguém viu Viu Depois chega a polícia Pô, quem se importou com aquilo? Mas é que ele já tava passeando na praia Tão falando de É Anel Verde Melanterna Verde Aquele filme Muito bom Eu acho que eles tem que ver o macaco E se o macaco Tiver os anéis No lugar de brincos Ele usa Olha Os brincos do macaco Os brincos do macaco Os brincos do macaco Inclusive é um ótimo título Pra algum filme estrangeiro Os brincos do macaco Os brincos do macaco Sugestões De que? Disso Pra gente evoluir Tá na calda Mas quem é o macaco? Podia ser um piercing Mas o macaco ele foi enviado Ele tava fugindo Fugindo fica muito Lanterna Verde, né? Ele foi enviado Foi enviado Foi enviado Pelo planeta Também é muito Lanterna Verde Pra achar Guardiões da Justiça Será? Por isso que eu achava melhor Já que a gente tá reformulando Em vez de cair um cometa do céu Que é meio fácil Se você pensar Acontece direto Acontece direto? Com o macaco? Aconteceu com o super homem Com a lanterna verde É, verdade Eu pensei em chegar a van Eu tinha pensado em chegar a van Com o macaco Que fizeram alguma coisa Com ele no laboratório E aí ele vai morder Ela e o garoto E eles vão ganhar poderes Projeto secreto macaco É muito, não? Se alienígenas descessem E possuíssem o corpo dos dois Os corpos Não Não, pô, mas é bonito Eles podem Porque eu pensei o seguinte A NASA Não a NASA Porque a NASA faz isso Mas o governo Mandou o macaco pro espaço Ele voltou diferente Gostei Gostei, gostei Entendeu? Tá, mas qual é que ele vai parar No zoológico? Então Porque ele voltou diferente E aí os generais falaram Olha, esse macaco tá maluco Tem uma coisa diferente nele Mas ele vai morrer Putz Precisamos de alguém Que ajude Ele tá todo inválido Eles despacham ele pro zoológico Não, ele não vai fazer isso Ele é importante Isso que eu tô falando A gente ainda não sabe disso A gente ainda não sabe disso Olha só O homem mandou vários macacos pra lua, certo? Pro espaço Pra lua não Pro espaço Só pro espaço Seria legal o macaco pra lua Ela aparece no radar Isso Aí ela desce O FBI pegou E o macaco tá brilhando É a CIA, né? O FBI vem junto também No Brasil é quem? É o Cube? A BIM É o A BIM Isso A BIM A BIM A BIM É o macaco Vai descender Aí meu Deus Senhor Esse é o macaco Que enviamos em 1978 Não é possível Aí ele tá brilhando O macaco Ele já tão vendo o macaco Só que ele tá meio É Isso aconteceu Aí o macaco tava meio ruim Meu Deus Precisamos de uma veterinária Vamos agora ao zoológico Putz Entendeu? Faz sentido Faz todo sentido, gente Tá bom Vamos ao zoológico Aí tá lá a Sandy e o Júnior Não é Não Desculpa Ela é veterinária E o irmão gêmeo é faxineiro Tipo, o cara é muito merda É porque ele não gosta de estudar Mas isso acontece Isso acontece Não Isso acontece na vida real Mas ele vai ser merda mesmo Ele vai virar balde? É verdade É, pô Tem que ser, cara Isso acontece Aí ela só Levam Ela não tá no zoológico de noite Ela tá numa clínica veterinária E ela peça serviço pro zoológico Ah, tá A gente não precisa mais do zoológico pra nada Essa que é a verdade O bom do zoológico é que não tem ninguém Só tem uns animais Só tem ela De emergência, de plantão E ele tá lá limpando Aí chegam as vans Mas não faz sentido a BIM pro zoológico, cara? Hã? Claro que faz Não, porque não tinha ninguém No zoológico tem Tem veterinário A gente sabe onde tem veterinário também? No hospital veterinário Mas não tinha Era o mais próximo Mas aí é clínica particular O zoológico é público Vem do governo Vem do governo Onde eles castram e matam os animais Então ele vai lá pra... E aí eles levam E o macaco fica desesperado Porque ou ele vai ser castrado Ou executado Exato Não se preocupa com o furo Prometeu o temor de furo O pessoal se amarrou Não tem problema nenhum Super homem também Aí ele chega Aí ele chega Aí ele vê que o macaco Tá se sentindo meio esquisito É, chega lá Tira a radiografia do macaco Começa sempre aquela cena De ele chutando a porta dupla Aí entrando com o macaco Aí ela, que que é isso? Botando aquela máscara É, não importa Não importa Qual é o nome do macaco? Cesar? O nome do macaco é Glipp Não é? Ele não tem nome ainda Ele é o... É Krik, sabe por quê? 038 Porque ele faz do leite Uma alegria E aí? Aí ele chega lá E ela fala Que que é isso? Aí ela vai examinar o macaco Vai examinar o macaco Vai examinar o macaco Faz aquele negócio É Que a gente aprendeu No Nerdcast Vem cedo Aí Aí ela resolve Tirar a radiografia E vê que tem uma Macaco tem dois Anéis Enfiados em um orifício No intestino Que louco Ou ele poderia estar Só engasgado com o anéis Coitado do macaco, cara Ele tá mandando com o anel na mão E aí quando caiu Subiu e engoliu sem querer Pode ser Cada vez que é preta como quiser Eu... É, porque eles têm que encostar, né? Porque eu tirar... De repente tiro o anel Dois anéis No lugar dos testículos Qual é o seu problema? Caraca 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 Que horrível É, é Quem são essas pessoas? No lugar dos testículos Dois anéis Do poder É tipo um saquinho, né? Que vem com dois anézinhos Ali dentro Porra, que reconheço Ok, é válido Eu acho Ok Não precisa mostrar onde é A gente pode... A cena dela assim Oh meu Deus, o que é isso? Aí tira os anéis Com uma câmera elegante A gente não sabe de onde saiu Eu só gosto Mostra a cara do macaco assim Meio apavorado Com dor, né? Ficando meio enjoado Mas por que o FBI não tinha percebido Que ele tinha os anéis? Ela salvou a vida dele E o agente apoupou ele Exatamente Só ela Escutava um clim, 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 clim Mas não sabia o nome de vinha E se ele fizer cocô Eles não perceberam por isso Ele vai fazer um cocôzinho Quando ela vai limpar O irmão dela Descobre os anéis no cocô Isso Aí faz sentido Exatamente E o macaco agradece E aí ela teve contato com o macaco E ele agora teve contato com o cocô do macaco Aí ele chama ela Enquanto os caras lá do governo brasileiro O que faz sentido que ele ser um merda Exato Aí ele vira ela e fala Olha, eu achei esses dois anéis O que será? Não, ela não vai falar O irmão não vai achar o cocô Ah, pra ela sim Isso, ele chama pra ela O anel tá no cocô Olha, achei esse anéis aqui Não sei o que e tal E ele mostra e ela fala assim Você não podia ter lavado antes? Isso E tirando esse milho daí? Você não serve pra nada E aí tem essa parada Você tem que botar um conflito Conversar sobre o milho Fazer a parada do Tarantino nessa hora Macaco com milho? Não, mas Não sei, acho que sim, né? Não, se tá no cocô ele comeu, cara Talvez coma milho Não interessa Essa discussão não vai por nada não Eles não tinham que ter um problema pessoal Porque assim A gente tava resolvendo o problema principal Oi? Ele é usuário de crack Ex-usuário de crack Ex-usuário de crack É um filme pra adolescente e jovens Que é isso, cara? Eu acho que o macaco Ele pode vir a se tornar um usuário de crack O macaco? Não Eu pensei que eles teriam um problema pra resolver Se a gente lembrado dos super amigos Aqui o macaco era bem delicado Era ligadão Ele só falou uma palavra, né? Pode ser O que que ele fala? Ele fala crack Crack, crack 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 Só que ele vê o cebolinha e ele fala com L, né? Crack, crack Aí vira glick, glick, sei lá Então Aí ele acha o anel Enquanto esses caras do governo vão querer Apagar o Sandia Jr? Não, não Isso pode ser depois Mas aí, resolveu O macaco tá na jaula e tal E ele vê Olha aqui Agora vem o momento deles descobrirem o que que aquilo significa Isso, quando eles acham o anel eles vão botar Ele chegou na encolha e falou assim Olha o que eu achei dentro do cocô do macaco Isso, olha o que eu achei Eu governei aí o macaco O macaco também Ela botou o macaco na célula dos macacos Certo Aí eles colocam o anel Mas nada acontece Cara, porque quando você acha o anel dentro de um macaco alienígena Primeira coisa que você faz Você é colocar no dedo Primeira coisa que você faz Botou o anel Normal Mas aí, quando eles vão ter a ideia de juntar o anel? Porque eles foram ouvir rap Hã? Eles foram ouvir rap Estereótipo, né? Eles fizeram funk Yo Yo Ficou herado, irmão Yo, sister Caraca, o aperto de mão Olha só O lance é a gente apresentar uma solução no início do filme Então, desde o início Sempre que eles chegam no trabalho Eles se comprimentam assim Tipo, bate a mão É irmão Isso E aí, quando eles estão indo embora Eles é irmão É o lance deles Boa, boa, gostei Caraca, que merda É o lance deles Beleza Mas olha só Mas eles vão ter que dizer o nome Então valeu fera Não, eu vou pensar Então valeu balde, sei lá Vê se funciona assim Quando eles fazem assim Valeu seu merda Fala, fala Alexandre Valeu seu merda Quando eles fazem assim Eles não vão se transformar Eles vão ver uma reação Pó O negócio assim Boa Que vai chamar a atenção deles, né? Que que é isso, que que é isso e tal Aí eles vão olhar pro anel Vou ver que tem, sabe? Cocô O anel tá meio brilhando Uma coisa assim Milística e tal E colou no dedo deles Ele não consegue tirar Não sai mais Não sai mais E aí Lava, passa sabão e não sai Não sai E aí você pode ter aquele plot device horroroso Do Lanterna Verde Do anel Explicar o que que é Não, não, não Hello Ele é tipo o clips do Acho que o macaco tinha que falar O macaco No final do filme A gente tem que sacar Que o macaco é inteligente Isso Faz tudo É porque Será que não é legal Eles descobrirem Que eles podem se transformar Em alguma hora de perigo Porque eles botam o anel Eles não vão imediatamente fazer Uhul Botamos o anel Pode fazer Caraca, que anel irado E se eles botarem o anel e tal Isso aqui Aí chega o governo E fala Olha, vamos ter que apagar esses caras Porque eles sabem demais Sobre o macaco do espaço Aí quando eles vão matar Eles meio que ficam acuados Aí rola aquela coisa escrota Tipo Vamos nos despedir Finalmente, irmão Aí tipo Tchau, irmão Aí ela fala Bem que queria ser uma águia Isso Pra puxar pra cá Irmão canta Wagner O que me dera ser um peixe Só pra eles não se transformarem do nada Pra ter uma situação difícil Cara, só acho que eles não precisam se transformar agora Só botaram o anel Acho que eles podem fugir com o anel e sem saber Galera, quando é que eles vão usar o anel? Então o governo foi lá pra matar eles Eles conseguem fugir Pode ter ido Boa Peraí, peraí Nossa amiga tá participativo Eu acho que é assim Ela se transforma em água E o moleque lá no animal, não é isso? Nosso consultor aqui Ele tá tímido Isso Mas vamos lá Prosseguindo então Eles fogem Eles fogem do governo Os cachorros O lance é o seguinte O clique Ele vê o evil Por que o governo resolveu ir atrás deles? Porque eles sabem do macaco Mas eles não sabem disso They know a mal da monkey Não, caiu uma parada do espaço O governo tem que ver Aí eles, porra Então esse macaco deve saber a resposta Ou deve ter a resposta Só que o macaco é evil Então ele começa a arrebentar o governo Não Começa a arrebentar o governo As únicas pessoas que podem Acalmar o macaco Acalmar o macaco São os anéis Afinal de contas são as bolas deles Acalmar o macaco não parece Não vou nem falar isso não São as joias do macaco As joias As joias do macaco Então, peraí Eles fogem do zoológico Porque o governo vai lá E o macaco fica lá Na jaulinha? Eles tem que ir pra casa Todo filme tem essa parada O cara vai pra casa Por exemplo Essa coisa mais estúpida Se o governo tá atrás de você Você não vai pra casa, cara Mas esse é o grande lance E se quando o governo Vão matar eles O macaco salva eles Não, tem que ter uma cena de ação Eles tem que se transformar agora Então, quando o governo Vão matar eles Eles vão virar Eles vão se despedir de maneira Uh, falou meu irmão Vambora da vida É isso aí A gente tentou E se transforma Em quê? Se transforma em quê? Não ouvi, cara Desculpa Fica pra depois aí A sua Não ouvi, cara Eles vão pro protesto Tá tendo protestos assim? Cara, o homem O homem pode ser o Marco Gomes Marco Gomes Marco Gomes? Ele é um super gêmeo Ele vai interromper a gravação Pra reclamar no Twitter Dos protestos Não vai dar certo, não Ele é muito ativista Sim Porra Isso aí Ela virou a águia Na frente dele Porque ela tava pensando em águia E aí Aquilo meio que Acho que tem que ser algo assim Tem que ser algo assim Que Sabe, tipo Os suspeitos Eles podem tá fugindo Já sei Já sei Já sei, já sei Eles podem tá na Bahia Tá tendo um trio elétrico Recife No frevo de Recife Ó, botaram o anel Aí chegou o governo Vocês aí Aquele guarda-chuvinha, porra Aquele guarda-chuvinha do frevo Quando o governo vai atrás deles Depois que eles botaram o anel Ele vai virar o guarda-chuva, né? Que merda Frevo Quando eles botam o anel O governo vai lá Vocês aí parados Aí eles fogem Saem correndo Meu Deus, meu Deus Aí eles vão pra Pra gaiola dos pássaros Certo Aí na hora que o governo Chega de novo Os soldados Ela olha pra águia Obviamente Eles se cumprimentam Ela se transforma numa águia Ele ainda não Ah Aí é aquela loucura Se cumprimentam na hora de morrer Faz sentido nenhum, né? Entendeu? Namorado Quando vai morrer Não beija a namorada Naquele momento Vamos embora Olha só Eles não precisam se cumprimentar Eles simplesmente Tocando um no outro Assim, ó Estão encurralados Vamos morrer? Aí eles fazem assim Eles pegam na mão do outro Quando eles pegam na mão do outro O poder É, olha aí Só irmãos, maluco Aí ela tá olhando pra águia Ela tá olhando pra águia E ele tá olhando pro balde dele E aí ele vai Aí acontece a parada Olha só Eu acho que ela pode Pra o filme ficar mais dramático Ela pode se transformar numa águia Que ela é fã do asa de águia, por exemplo Não, ela tava na gaiola das águias Na hora da morte Ela tá pensando na asa de águia E ele num chiclete E ele cai na banana Caraca, maluco O que é? Ele tá pensando num chiclete E ele cai em cima de uma banana Mas por que ele tá pensando num chiclete Na hora da morte? Não, cara Ele não vira Pelo amor de Deus Carnaval pronto Aí ela só Ela vira uma águia E voa E a voa E a voa E ele não Ele fica lá Um monte de laser point Sabe? Tá E aí ele é capturado E ela não Peguem o garoto Aí pegam ele Ele é fã de Bruce Lee Eles começam a dar tiro no cara E aí furam E começam a fazer águia E de repente ele Vira água Oh Boa Boa É boa É boa mesmo Pera aí Não, mas ele não vira água Ele vira gelo Balde de gelo Ele pode virar água Você sabe que o gelo É tão merda Que eu não sei nem o que ele faz É Então tá Isso Ele virou água E aí fugirou Porque ela chamava ele sempre de molenga Você é muito molenga Exato Aí ele vira água e não morre Ele vai pelo ralo Ele vai pro ralo Olha aí E ela voa Aí eles se encontram no apartamento deles Porra não Ela vira Olha o nome daquele pássaro De litoral Que tem um Pelicano Ela vira um pelicano E pega ele no No esgoto No esgoto Leva ele pra casa Eles se separam É melhor eles se separarem Eles se encontram depois no rio Pra sofrer No rio Indo pro mar Eles tem que separar pra sofrer sozinhos Isso Ele vai pro esgoto Foi pro esgoto E ela voa E ela voa E aí Só que eu acho que a transformação deles Tem que ser sempre traumática Traumática? Não pode ser maneiro Uma luzinha Ela vira uma águia Ela tem que sentir dor Nascer bico Pena Sabe Cisne negro Jack Nicholson É, cisne negro Cisne negro Boa também A perna dobra pra trás Isso Pra trás Caraca Ela morreu Morreu Boa Aí a águia chora One day you go Christ E agora é ele Ice and Earth aí Pra quem pegou Cara E aí Ela vai pra casa Dorme E acorda do lado do Matthew Brodery Quando ela vai cagar de manhã Ele tá lá embaixo Oi Na privada Caraca Hello Parabéns Eu voltei I'm back É Aí eles se reencontram No apartamento Ele fala Ai meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo aqui Isso Eu pensei em vir pra casa E vir parar aqui na privada Aí eu achei que você tava morto Eu achei que você tava morto Mas ela voltou ao normal E ele continuou a versão água Ele tinha que chegar em algum lugar Ele chegou a água Ele é meio merda Ele é meio merda Aí ele sai e volta Isso Focou no rosto Aí ele sai da privada Aí eles se abraçam Destrói a privada dela Ele sai da privada Ela já não é mais água Eles se abraçam Aí eles começam a entender Meu Deus o que aconteceu conosco A resposta está no macaco Isso Temos que achar o macaco Temos que achar o macaco Mas como? Ele está guardado pelo governo brasileiro É isso aí Que é super difícil de... Tô brincando Um abraço ao Brasil E aí? E aí, Jovenerde? Como é que eles vão... Qual vai ser o obstáculo supremo pra eles enfrentarem? Não, eles não... Pra chegar até o macaco Eles têm que chegar até o macaco Tem que ter tipo assim um super soldado do governo brasileiro É tipo o Blanca Tem que ter um agente do governo Que algum ator depois vai interpretar Que a gente vai escolher Capitão Nascimento Que é o cara que representa o governo Capitão Nascimento Oi? Capitão Nascimento Tony Ramos É tipo o Capitão Nascimento Tem que ser um... Caraca, Wagner Moura Eles têm que bater o Capitão Nascimento Porque tem que ter um representante, né? Um general Um vilão Um vilão Celton Mello Tony Ramos Tem que falar Zé Colmeia Zé Colmeia Pereio 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 é um bom vilão Pereio Mas depois a gente chega Depois a gente chega nos atores, não é melhor? Vamos terminar a história A gente tem que ter... Porque assim A gente tem que recuperar o macaco E depois salvar o mundo Ele não pode esquecer disso também De quê? É isso que é o problema Eles usaram o DNA do macaco Que veio do espaço pra criar outro animal Super... Pra criar super soldados A partir do sangue E invadir a Argentina, por exemplo Isso E aí Os super gêmeos Se juntam aos argentinos Pra combater isso Impedir Que o Pereio Sei lá O comandante Fique louco Muito longe, né? O macaco Caraca, já sei Caraca Agora vai ser Agora vem a ideia Vai ser uma merda, mas O governo Taca o macaco E eles resolvem dominar a América Latina Então o primeiro objetivo deles é Abrir As comportas Lá da hidrelétrica de Iguaçu E inundar o Paraguai Mas peraí Por que que o macaco Dá esse poder todo pra eles? Porque eles fizeram lá os experimentos e tal Mas o macaco não tem poder nenhum A não ser um rabo É lá Ele tem poder Por isso que o governo queria ele Quando o governo O poder do macaco De repente a energia que ele emana Destrói as porra todas O rabo dele crescia, não era isso? Ou esse era o do Space Ghost? O rabo dele era poderoso Isso Conheço muita mulher que usa o rabo Pra várias paradas também Como recurso Glic Ele é o macaco azul dos super gêmeos Parte do tempo atrapalha Parte do tempo salvo dia Só isso que tem sobre o Glic Não tinha negócio do rabo? O rabo dele ia fazer assim Isso, o rabo dele crescia Crescia? Crescia e enrolava Não lembro disso É daqui a vez a famosa Vou cortar o rabo do macaco Exato Por que que eles não voltam lá então? Aonde? Nós temos que voltar lá Temos que falar com o macaco Pera, pera, pera Eu estou esquecendo um plot importante Vamos lá Pode resolver a parada O macaco era um experimento Que sumiu e aí voltou Voltou azul E com os anéis bizarros E no intestino Da onde que veio isso? Essa é a ameaça A ameaça que É a parada que modificou o macaco Porque o macaco quando foi pro espaço Ficou mega inteligente Caiu no planeta Onde ele furtou os anéis E voltou pra terra Mas ele voltou Bambambi Não conseguia falar, né? Oi? Voltou meio Bambambi Caraca, os alienígenas querem os anéis Exato Que o macaco roubou Exato Os alienígenas encontraram a sonda com o macaco Pegaram o macaco Pra ver que porra era essa Isso Quando abriram o macaco fugiu O oitavo passageiro na nave dos alienígenas Ficou lá Cadê esse macaco e tal? Aí o macaco entrou numa sala E viu dois anéis Pegou E comeu 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 o macaco Comeu os anéis Comeu o macaco Onde o sistema digestivo dele inverteu Que foi pro saco Não, não Mas é o saco Morreu o cocô Morreu? Isso é só no fanfic dela Depois Ah, é só no cocô É, só no cocô Aí ele come os anéis Aí ele sai correndo Encontra um pod Sem querer Isso Entra e psss E aí ele faz uma viagem transdimensional de volta pra terra Exatamente Passa o tempo E aí os alienígenas vêm atrás dos anéis Eles estão vindo atrás dos anéis Então a ameaça chega quando finalmente desce a nave em cima de... Mas o macaco ele tem que ter passado naquela nuvem dos quartos do Fantástico Sabe o que é? Na nebulosa Pra ele ficar azul e inteligente É, como é que ele ficou azul e inteligente? Ah, porque ele comeu os anéis Isso Boa, boa, boa A radiação E aí a radiação deixou o macaco Azul E aí depois no final do filme ele pode morrer de câncer É um alerta, né? O filme ainda é um alerta pra alerta Aí chega o Discoador Chegou Lá vem, lá vem o Discoador Lá vem o Discoador Chegou o Discoador Chegou o Discoador Desculpa Bem E aí pronto Aí pô Não sei o que Aí o Discoador chega e fala E aí os falam Nós queremos o macaco Nós queremos os anéis Vocês já estão sozinhos Vocês já estão sozinhos Nós queremos os anéis Nós queremos o macaco Entregue Vocês têm um habitante Não, não é Isso A mensagem pode ser até confusa Fala assim Nós queremos seus anéis Aí nego, caralho Porra essa, pervertidos Pior invasão alienígena do mundo, maluco Todo mundo encosta na parede Fudeu Aí Que horrível, né? Aí a Jen A Jen E o Zé Os irmãos Eles falam Meu Deus, é isso Os anéis O nome dele pode ser Zanderson Zanderson Caralho Zanderson E Jaina Jaina já é Jaina Jaina já é Jaina Jaina é de Jainete 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 e Zanderson Excelente Excelente Aí quando chegam os alienígenas Eles dizem Meu Deus A resposta está conosco O que a gente pode fazer Para impedir essa Nós temos que nos entregar Será que vai ficar muito super óbvio? E aí o macaco encontra eles Do nada? Mas ele está lá na gaiola Ele está bom Porque ele é inteligente O cara escapou dos alienígenas Mas vai escapar do governo O macaco pode salvar eles No apartamento Porque eles estão Contra eles e fala com a voz assim Oi, tudo bem? Eu sou um macaco Ou ele pode ter a voz Peraí, o que seria mais foda Voz grossa? Não, eu acho legal ele ter a voz galã Mas o macaco está tudo errado, porra Os alienígenas e o governo Estão chegando em direção Ao apartamento dos irmãos Cara, eles são completamente imbecis De ficar no apartamento Mas sim, mas então Eles vão para a pedreira Porque eles vão Vamos para o local Que causa menos destruição Mas tem que ter uma cena de ação No apartamento Exatamente para isso Tem que ter ação no filme Não, não tem, cara Quando eles se reencontram Ah, que bom que a gente está O que a gente pode fazer? Aí começa a cena de ação Helicóptero Aí metralha o apartamento deles Aí eles começam a usar os poderes Não, mas é que tá Esse é o plot Aí que é o lance Tem que ter ação no filme, cara Em vez de eles saem os poderes Eles saem de táxi Que seria a resposta natural Saem de táxi? Ombro de táxi Toca pra pedreira, piloto Não, vai lá Mas é ação Tem que vender o filme A SWAT vem Isso O Bop O Caveirão O Bop Abriu porta, sabe qual é? Isso Aquele time pelo corredor do prédio Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, não sei o que Aí eles Na hora eles Olham pros anéis assim Super gêmeos ativar Bom Aí ela forma O papagaio Eles tem que falar Super gêmeos ativar Não, olha só Eu acho que tem que ser assim A polícia invade Aí, meu Deus, meu Deus Aí o macaco Pula em cima dos policiais Ele vem Sabe, luta de macacos Ele voava, não voava? Ela tem que virar um bicho feroz Pra atacar os policiais E abrir caminho Eu acho que eles que tinham que se defender Usando o raponeiro Aí olha só Quando o macaco Tá estressando os policiais Aí eles falam A gente tem que fazer alguma coisa E tem que ter a frase Maldito macaco Maldito macaco Aí eles dão a mão de novo Ela vira, sei lá Um louco com a ara Eles poderiam virar seres Seres do folclore nacional Por exemplo Mula sem cabeça Caralho O macaco ensina a usar o anel O macaco fala Encosta em os anéis Isso Eu acho que ele tem que ter essa voz Tem apatia Encosta em os anéis Macaco usa telepatia Mas ia ser legal o macaco falar Ia ser maneiro Eu acho que ele tem que falar também assim A esperança está com vocês Aí ela se transforma Num bicho Não, não Melhor O macaco tá estressando a polícia E aí o rabo dele Faz aquele Enrosca as mãos dos dois E pum Junta Caraca Boa, boa E aí eles se transformam Porque ele não fala, né Ele não fala E aí ele controla E aí ele controla a mente deles E faz eles falarem Ela fala Ela fala Isso pode ser Tipo como é um filme de origem Isso pode ser a última frase do filme É verdade Entendeu? Quando eles finalmente Decidem Eu acho que eles tinham que descobrir os poderes sozinhos Sem a ajuda dos macacos Eles já descobriram Eles já descobriram No zoológico Eles não sabem como usar E o macaco é o medical monkey Eu acho que eles tinham que tirar o macaco do zoológico Depois que eles vencerem o Bop Eles conseguem fugir de novo Tem a cena de ação Eles falam Nós precisamos encontrar o macaco Ele vai saber como que a gente impede a invasão Certo Eles podem invadir o zoológico Ela pode virar uma jiboia Isso E ele vira água Ela bebe ele E aí vai Aquela jiboia barriguda É o boi tá tá, pô Aí ela chega lá dentro e costa E ele? Vomita Urina ele Urina Urina A cobra urina? A cobra acho que é igual a lagarta Ela urina e defeca na mesma forma Tá no padrão do cara Tá no padrão do cara É tudo pela boca? Não Ou ela pode virar um pelicano Que é bem clássico Pelicano é boa E ele Pra dentro da boca dela Isso depois que eles resolveram o Bop E aí pra ter uma parte de comédia Ele pode se transformar de volta na boca dela Isso Aquela piadinha Sem querer Ela controla os poderes É Rapidão Diogo O cara avisou que tá Tá na tua hora Tá na tua hora? É Supergêmeos O Diogo Galera O Diogo tem que pegar um avião Então ele vai ter que ir embora mais cedo Galera Porra tem que ser Se na hora ele vai perder o voo Com prazer Imenso Tá no padrão do Diogo O que eles tem que fazer pra eles o que eles tem que fazer pra impedir Isso a cidade tá um caos Quando eles chegam pra pegar o macaco E os alienígenas E os alienígenas E os alienígenas também estão descendo no zoológico Isso E nego tacando molotov no disco Caralho Sai daqui Bala de borracha no ET Sem violência Sem violência Isso Nos ET Beleza Aí eles Rola outra cena de ação Eles chegam no macaco Aí como é que o macaco fala? Quando eles Tiram o macaco da gola Ele fala pra eles Com a voz Eu não sei o que ele fala Não sei mais Então tem que pensar Qual é a mensagem Elas tipo Só falamos de você O que a gente tem que fazer? O macaco Pega os anéis E sai voando Não Que nem o Goku Explode a nave Pó E aí eles Meu Deus o macaco Aí cai os anéis de volta Talvez o macaco Tem que fazer o último sacrifício Nós não Quando ele salva o macaco Ele fala Obrigado Vocês são Os novos protetores Da terra Eu cometi um grave erro Ao roubar os anéis Mas eu não entendia Porque minha mente Era muito primitiva Agora eu enxergo tudo Eu tenho o poder De impedir Peraí O macaco pode falar assim Agora que nós temos Os três anéis Juntos Ele tem anel também? Tem Não Ele tem só energia nele Quer dizer Não tem o anel Tem mais um anel O anel do macaco Exato Certo Não é o anel Mesmo Anel de metal Ah ele tem mesmo Um anelzinho? Sim Ah mas ele não tinha roubado Ele escolheu dois e um Ele prendeu sem querer O macaco é foda né Entendi Ele fala A gente tem que encostar Os três anéis Certo E aí o negócio Não 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 Nos conhecemos Há pouco tempo né Tá bom E aí o poder Dos três anéis juntos Vai dar alguma coisa Que eles vão conseguir Um raiozão Que sobe Calma Não Pera aí Que raiozão Eles tem que virar bicho E engelo Eles tem que usar os poderes deles Certo Eu não vejo problema nisso Tá Então o macaco Anacosa fala assim Meu Deus O que está acontecendo Eles explicam Como vamos Nossa Capitão planeta não Como vamos O que a gente faz O macaco Ele fala Eu vou guiá-los Como usar os seus poderes Tem que destruir a nave Isso Aí ele Já sei Ele fala assim Ele fala assim Que nem você queria Jeanette Vire uma águia Isso Águia de novo Ou qualquer pássaro Um urubu Um urubu Forma de um urubu Rei Fulano Vire lascas de gelo Isso E aí ele vem com um balde Isso Aí começa uma coisa Meio vingadores Eles lutando contra as naves Isso E o macaco jogando Lasca de gelo Lasca de gelo Aquela loucura Vai Jeanette Jeanette Vai Jeanette Isso Aí eles vão O macaco coordenando Estilo professor Xavier Jeanette Transforma-se Não sei o que A pomba gira E tal Aí eles resolvem a parada Invadem a nave Isso Invadem a nave Finalmente Vão confrontar O E vem cá Aí o general Ele fica amigo deles No final Podia ficar amigo deles Eu estava Eu estava errado O todo o tempo Eles vão salvar O Aline já vai matar O cara do governo E aí ele fala Fala de um urubu de gelo Aí brrr Vira um urubu de gelo Aí salva o cara Quando salva A águia pega ele Tira ele Coloca Ele tem a frase Ela fala Forma de pterodacho Porque ela virava pterodacho Pterodacho também? Virava Virava E aí ela leva o cara Tira o cara E aí ele fala assim E aí Depois salvou o cara Ela podia ser nerd Ela podia falar Forma de laracna Forma de laracna Aí Forma de bucentauro Forma de bucentauro Forma de bucentauro Aí ele fala Tem que fazer o ataque final Isso Aí quando ele salva o coronel Aí ele fala Meu Deus Eu estava errado O tempo Agora eu vou direcionar as tropas Para os alienígenas E a gente vai fazer um ataque conjunto Porque eles não estavam lutando Não Eles estavam tentando pegar também os gêmeos No meio da parada E combatendo os protestantes Estava uma loucura Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo Não dá Não dá Enfim Ele fala Vamos ajudar vocês E agora Eles vão abordar a nave Em pessoa Não A gente tem que descobrir Como derrotar os alienígenas Qual o ponto fraco Qual o ponto fraco Dos alienígenas É gripe, é café Vamos lá Sempre tem um ponto fraco Água Mas água é só esperar chover O cara é inútil É Detergente Falaram Pera aí Deixa eu ver Ponto fraco de alienígena Detergente Álcool Macaco pode ser o ponto fraco A jaina Pode se transformar em qualquer animal Terrestre, alienígena, extinto ou mitológico Bucentauro Ela pode virar um bucentauro No meio da nave Ela pode virar um tarrasque Um tarrasque E o zan Caralho Pode se transformar em água na forma sólida, líquido ou gasosa Uma medalhinha pro zan Legal Da forma sólida Ele também pode assumir a forma de objetos de gelo Como as adeltas As adeltas As adeltas de gelo Ou britadeiras de gelo Britadeiras Funciona Ele pode virar uma fumaça Um vapor E entrar no motor da nave Caraca, peraí, não, não, olha só Ele vira O policial tira o negócio da bomba de galer lacrimogênio E ele vira o gás lá dentro da bomba Isso Ele chega e PUM Isso Joga o cara lá dentro da nave Caraca, essa é a boa, essa arma de Porra, boa Tira lá pra cima A nave A nave não é baixa Ah, ok Ela tá baixinha Mas lá de baixo É Foi até que foi Melhor assim, ó Ela vira um pássaro gigante, urubu rei, qualquer coisa assim Pega o policial Papagaio, um tucano, bem brasileiro Um tucano vai conseguir voar com o policial Não Ah, com o policial? É É, aí é difícil Um pterodátilo Tá Um pterodátilo Um pterodátilo Pega ele Pega o policial com a arma, com o gás lacrimogênio Então tem que ser o general, o zofodão oficial Ah, já sei O garoto, o irmão, entra na granada O general carrega a granada Ele fala Eu não posso acertar daqui Isso Aí o pterodátilo pega ele pelo ombro e falou Vamos subir com vocês O macaco fala E ele gritando de dor Porque ela cravou as unhas no... Isso O macaco fala Existe uma porta termal de exaustão Que é o ponto fraco da nave Eu posso ver? Posso ver? É porque ele conhece a nave Porque ele fugiu por ali Exato E ali é o ponto fraco Ele conhece como a palma da mão de macaco dele Isso Aí ele vai Cena de ação foda Pterodátilo levando 3D Já dá pra meter um 3D Mais caro o ingresso Isso, devolve o cara Aí você agora Aquelas torretes de laser atirando Piu, piu E ela Não sei o que Exatamente E aí eles vêm Aí em cima da nave tem tipo uma trincheira Isso Tipo Star Wars Aí eles entram na trincheira E aí vem uma ninja voando com o jetpack E não sei o que Aí o macaco pula O macaco tava junto também né Ele pula na cara do alienígena Que loucura E aí libera o caminho deles Aí eles Vai Atire Agora Para aí o cara pula Atira no buraquinho Tuuu Isso Não faz assim ó É E aí ele tá lá dentro No formato de vapor Com guiando No formato de vapor E aí quando ele chega tipo No núcleo Ele grita Hora de brilhar Ele se solidifica Ele for E se solidifica Entro motor Pode ir caindo Primeiro quando a bala cai E vai fazendo assim né Tum tum Ele Ai ui É Tem uns momentos Sabe o que que Podia ter um lance tipo assim A irmã fazia faculdade veterinária E ele não Porque ele sei lá Pode ter um problema com crack Mas ele era sempre desmerecido Sempre que aconteceu alguma coisa A irmã Você não faz nada direito Isso Você não faz nada direito E aí nesse último momento Ele tipo quer provar Tem que ter esse lance humano Ele quer provar pra ela Ele vai Exatamente Vou provar sua baranga Que eu sou melhor que você Aí ele fala Forma de Sei lá Ele entrou vapor No motor da nave Dá um curto no motor Pronto Então ele vira Forma de água Ele pode virar gelo Ele vira água Ele vira gelo E trava o motor Foi o que eu falei aí Onde é que você tava Aqui Mas eu não tô prestando atenção Aí trava o motor Isso E nisso ela tem que escapar Da nave também E ela vai escapando No meio da explosão No meio da explosão Porra Foda E a nave Foda não é Porra Aí quando a nave O principal é de upload E morre todo mundo junto Não Ela fugiu com o general Mas aí ela tipo Meu Deus Meu irmão morreu E eu sempre diminuí ele Ele realmente conseguia Fazer as coisas Me salvou Começa a chover Começa a chover Começa a chover Parabéns 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 Tu não tá aqui à toa Né cara Porra Aí ele vem Jum Aí ele se forma De novo Aí ele fala E aí ele faz assim E pega o macaco Que tá caindo O macaco tá caindo É Ele traz o macaco Aí o general Sai de baixo Tinha que ter um comediante Pra dublar o macaco Tinha Aí o general Fala Eu estava errado Eu estava errado A respeito de vocês A respeito de vocês A partir de agora Vamos trabalhar Vamos trabalhar juntos Usem esses uniformes Homossexuais Vocês serão os defensores Do Brasil Nossa Aí Supergêmeos Ativar Acabo o filme Supergêmeos Puta Caralho Eu me arrepiai agora Parabéns Conseguimos Parecia impossível Parecia impossível Beleza Agora Você acertou já uma vez Acho que é melhor Tu Ele quer Ele deu uma boa ideia Ele deu uma boa ideia Ele deu uma boa ideia Acerta depois dos créditos Desculpa É o macaco tentando tirar o anel Do terceiro anel Ele entra no banheiro Pela macaco Sai essa porra desse anel Pós-créditos Muito bom Quem vai ser os atores Atores Vamos lá Não é Sandy Junior Você não quer Sandy Junior Sandy Junior é bom É bom A gente tem que pegar o hype Tem que pegar a galera Da Porta dos Fundos Caralho Os caras são famosos Gregório do Vivier E a Clarice Eles já fazem isso Na Porta dos Fundos É perfeito Que interpretaram Supergêmeos Na Porta dos Fundos Pô é o hype Tem que aproveitar o hype E o macaco é o boechá Porchá Boechá O boechá Coitado do boechá O boechá seria foda Ser o macaco A voz do macaco Pode ser do porchá Do porchá E o macaco Vai ser afetadíssimo E o general É o Kibe Isso aí faz policial É o Kibe louco Isso Kibe louco Antônio Tabet Boa Boa Então foi fácil Caralho A gente já defendeu O primeiro filme Na Porta dos Fundos Vamos ligar pra eles Vamos ligar pra eles Agora Ok É Acabou É isso Conseguimos O nome O nome Agora vai ser Agora é mais difícil Supergêmeos Tem que ter o subtítulo Supergêmeos Ativar Ativar Não, ativar é a tagline Ah, tá Hashtag ativar Oi Vamos fazer um Supergêmeos Supergêmeos A origem Por que não ativar? Não estou entendendo Supergêmeos Ativar Tá bom Talvez é porque eu não queira Que acabe o programa Então ativar Supergêmeos Ativar E não tem que ter um subtítulo Escroto brasileiro A história dos gêmeos Que não sei o que Eles acham que a gente Nunca entende Jurassic Park O parque dos dinossauros Né Supergêmeos Os gêmeos superpoderosos Supergêmeos Ativar Os gêmeos Irmãos superpoderosos Acabou Puta que valeu Muito bom Muito bom Supergêmeos Ativar Irmãos superpoderosos Valeu galera Obrigado Muito bom Obrigado aqui Que vai dar um voto O robô Muito bom Então agora A gente vai descer Não soa no palco A gente vai descer aqui E a gente vai falar com vocês Certo? Por favor, remain seated Muito obrigado Valeu galera Valeu